É, vem aqui, boa, uma festa. É, vem aqui, vem aqui. É, vem aqui, boa, uma festa. Aê, vamos a festa agora. Aê, vamos lá. Aê, vamos lá. Aê, vamos lá. A live lá, Marcos Mestre 1, a graduação. Tá no outro canal, beleza? Tem que dizer que assistir a graduação. Vai lá, Marcos Mestre 1. Marcos Mestre 1, 1, 1. Tá no outro canal a graduação, beleza? Aqui é a comemoração, a festa. Mestre Tomor. Mestre Cristiane. Mestre, né? Mestre Cristiane, Mestre Pastinha. Ok? Mestre Mestre, né? Vamos comer. 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 A live já está saindo aí, para vocês assistirem a graduação no outro canal. A graduação está no outro canal. Barraco Osmestre 1. Aqui é a festa. Muita batata doce para chegar assim. Qual é o teu canal? Cadê o cara? Vamos pegar ele lá. Vamos pegar o cara. É capaz de juntar eu, tu, Eduardo e ele aí na sala mais quatro. E aí, Eduardo. Vamos juntar nós cinco agora e dar um palco caramba, né? Juntar nós cinco, né? Juntar nós cinco. É. Juntar. 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 E aí é o 10, o outro é o 1 que tá aqui na gravação, é o 1. Se você for aí em cima dessa, ok? Se você for 1, ele vai sair. É que ele tá processando aí, né? É. Tá processando. Dá um barco, ele não correu. Depois eles dão uma olhada. É, então, o lugar tá processando. Esse aqui tá aí, o livro aqui. Tá processando. 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 Isso vai ser. Tá processando. Obrigado. 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 Já tinha batidado aqui, só aqui. É? Tem mil dia 7, batidado aqui. Tá certo, tá certo. A palca joga um negócio pra não manchar. E eu não gosto de tirar manchas. Vai botar a boca pra botar a boca. Pra botar a mancha. É todo mundo churinho, até eu. Então, gente. Se vocês quiserem ver a graduação. É outro canal. Marcos Mestre 1. Já tá processando aí a live da graduação, tá? Olha os carros aí. A graduação tá no Marcos Mestre 1. Beleza? Aqui a escola é bem grandinha, tá vendo? Pedrina... Pedrina Pompel Bastos. Jardim Coronel... Jardim Coronel Itanhaém. Litoral Sul Paulista. Ok? A quadra tá lá, ó. A quadra que foi o... A graduação tá ali, ó. E aí... É, pô. Sem... Ô, logo amarelo. Ô, logo amarelo, mano. Tá lá, ó. Segura um pouquinho pra mim. Pra mim ir lá pegar um cigarro lá. Pra mim ir lá pegar um cigarro lá. Aí é uma caralho lá. Tchau! 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 Ô, Natan! Natan! Chama as crianças que eu vou dar gelinho. Cadê a fila? Cadê a fila? Quem achava roubando a fila? Você mandou pra lá. Peraí, tô sentar ali porque eu tô com dor do meu pé. Manda gravidar. Tchau! Ô, Gustavo. Pega a caixa de gelinho ali, ó. Pega aquela moça, ó. Peguei! Chama as crianças. Vem lá com o outro. Tchau! 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 Olha o gelinho! Olha o gelinho! Pergunte lá, né? Não, o Guaraná! Olha o gelinho! É o gelinho! Já vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Não, não é, não é, não é, não é, não é. Ah, é, vai fumar o cigarro? Que show da xixi é esse? Gente, tá tudo de verdade, as pessoas, não. Você é vegano? As meninas estão em pregues, o cavador está trabalhando, a gente tem que ficar. Leva lá o gelinho para ele, leva o celular, seu pai adotivo lá. Leva um gelinho para lá. Não, esse é o gelinho, ele não estava para o futebol. Cadê ele? Vem, pega o gelinho. Vem, pega o gelinho. Chama aquele mundo aqui para cortar o bolo. Ih, será que está aí, é, na hora que eles estão comendo? Não, 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 velho. Ele deve levantar o pé, vai. Vamos lá jogar um... Mas nem assim, né? Vai mandar um... Marcinha, Marcinha, está chamando aqui e vai tocar o bolo. Marcinha! Não, 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 não. Vai te ligar o ventilador, calma aí, vai te ligar o ventilador. Obrigado. Vamos lá. Maravilha. Parabéns pra você, nessa da jovem que nem se�ia. Parabéns pra você, nessa da jovem que nem se�ia. Muita graça querida, muita felicidade, tudo é pique, salve! Discurso! 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 ... . Aaaaaaah! ae ae tá na canela dele aqui ó o Jona tá cheirando caca no nariz para tá ouvindo tá ouvindo o Youtube sabe quando só tem 10 minutos 10 minutos agora eu fiz Eu vou falar o Marcos Mestre. Liga-se não. Salve, capoeira! É que você é o prefeito, né? É que você é o prefeito. 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 É o prefeito. É que você é o prefeito. É que você é o prefeito. É que você é o prefeito. É o prefeito. É que você é o prefeito. É que você é o prefeito. 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 Marcos Mestre. Toma Marcos Mestre. Seu pé é off. Aqui é a comemoração da graduação da capoeira. Se quiser assistir a graduação entre Marcos Mestre 1. Lá tá a graduação todinha. Tem quase duas horas de live lá. Na graduação. É outro canal, tá? Marcos Mestre 1. A graduação. Beleza? Marcos Mestre 1. A graduação tá no outro canal. Pega meu lanche aí. Ô Kiko. Ó. O Vinícius da Silva. Tem coisas que rola aí que ninguém sabe. Esse bolo é... É... Tá puro em gel. Aqui é a comemoração da capoeira. Passos da morte. Aqui ó. Ó. Aqui é o mestre ó. Vai vovô. Aí ó. Vamos descer para ele. Ó. O mestre tambor. O mestre pastinha. Comemoração da gente. O mestre sarará. O mestre barba. O mestre bezerra. Tá puro. Dá a chamada da sua casa e tudo pra lá. Vamos pra lá. Dá só que pode entrar pra dentro. Vem tá pra dentro agora. Se quiser se a graduação tá no 1. Marcos Mestre 1. Marcos Mestre 1. Tá bom? Tá lá toda a graduação que teve agora. Marcos Mestre 1. Eu peguei ó. O cordão. Verde e branco. Tem poucas aulas né. Tô iniciando. Tô iniciando né. Mas. Formou 2 mestres. Os gromestres tomaram 2 mestres. Vai lá. Qual pegou hein. Qual pegou lá. Marcos Mestre 1. Veja a graduação do apoio. Muito bacana. Bacana demais. Tá bom gente. Dá o like e se inscreva no canal. Dá o like e se inscreva no canal. Os três de nós que estamos juntos sempre. Agora nós vamos pra Chuvascada né. É outra comemoração. Aqui é na escola tá. Comemoração na escola aqui tá. Obrigada. Oi. Ai. Tá morrendo. Morrendo. Você tá falando. Eu não sabia muito falar. Tá morrendo pô. É a poupa pô. É a poupa pô. É a poupa pô. É a poupa. É a poupa que tá morrendo pô. Ah tá morrendo pô. Vai lá pô. Pra não morrer. Então gente. Vou encerrando aí. Dando tchau pra vocês. Dá uma olhada no Marcos S1. Vem a graduação lá. Tá processando já tá. Fica com Deus. E até a próxima graduação. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.